O grupo Lumière Loucos por Cinema realiza mais uma exibição de filme neste final de semana em Lumière. Hilary Pontes conta a programação pra gente. Neste sábado, às 7 da noite, o filme transmitido pelo grupo Lumière Loucos por Cinema será O Orgulho. O longa retrata a história de Neyla Sala, uma jovem do subúrbio que sonha em ser advogada. Em sua caminhada na Faculdade de Direito de Paris, se depara com o professor Pierre Mazar. Conhecido pela má conduta, ele se vê obrigado pelos seus superiores a orientar Neyla no concurso a fim de que não sofra consequências maiores. Porém, nessa jornada complicada, ambos precisam enfrentar os preconceitos que tem dentro de si para que as coisas deem certo. O filme passará no espaço Ecoarte, o terp lumierense, e a entrada é franca.